Olha só gente, no litoral paulista a situação também é bastante complicada. Um dos acessos ao Porto de Santos é usado como concentração, é ponto de concentração dos caminhoneiros. Quem tá por lá é o repórter Vitor Fatioli. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que assistem o nosso jornal. Só pra gente ter uma ideia e você já vai conseguir ver, você até sair da frente o Wagner vai poder mostrar. Os caminhoneiros se reúnem, eles vão atender na imprensa aqui de modo geral. Mas pelo oitavo dia consecutivo, a greve segue aqui no bairro da Lemoa. Pra quem não conhece, só pra que nós localizemos as pessoas que não moram aqui na região da Baixada Santista, o bairro da Lemoa é uma das ramificações do Porto de Santos. Por aqui passam caminhões, principalmente de produtos químicos, da Ultracargo, que é uma empresa de nitrogênio para hospitais. E é bom a gente frisar e até deixar bem claro que produtos hospitalares estão circulando normalmente aqui no Porto de Santos. Agora há pouco nós flagramos três carretas de produtos para hemodiálise, nitrogênio para hospital e outros tipos de produtos hospitalares que circularam aqui normalmente. A adesão à greve ainda é maciça aqui no Porto de Santos. Um navio da Marinha atracou aqui no Porto pra dar algum tipo de segurança. O mesmo acontece na refinaria Presidente Bernardes, com tropas do Exército, fazendo também a segurança do local. E os reflexos já começam a aparecer aqui na região. A população adere à manifestação, mas alguns reflexos começam a aparecer aqui na região, como as cidades de Peruíbe, Cubatão e Guarujá, que decretaram situação de emergência. Apenas normalizados estão os serviços nas cidades de Santos e Praia Grande. No transporte público também há reflexo. Guarujá, por exemplo, circula com 40% da frota. Em São Vicente as lotações circulam com apenas metade do previsto. Somente Santos, que circula normal. Há uma redução, mas a normalidade aparente continua, tá, Casa Grande? Alguns reflexos por aqui. Os movimentos continuam. Aqui nas cidades de Santos, aqui na Baixada Santista, eles disseram não à proposta do governo, diferente do que está sendo veiculado. E a principal bandeira dos caminhoneiros é aqui, R$ 2,50 no preço do óleo diesel. Que isso seja repassado principalmente para as bombas, tá, Casa Grande? Ou seja, eles disseram não à proposta do governo e vão continuar em greve por tempo determinado. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aí do Litoral Paulista.